Alô amigos e amigas de Vespasiano, aqui quem fala é o deputado federal Caio Nárcio. Quero mandar um abraço especial a cada um de vocês e recomendar o voto ao nosso amigo, jovem, trabalhador, Richard Silva. Ele que será candidato nessas eleições a vereador e já desenvolve um grande trabalho em favor de sua cidade. Agora, como vereador em parceria com o nosso gabinete, fará ainda mais por essa cidade. Por isso eu recomendo o voto em Richard Silva. 25,100 é o número da vitória desse jovem que merece uma boa oportunidade de estar à frente da Câmara de Vereadores de Vespasiano.